O crime chocou os moradores da rua 15 do Parque Piauí 2, no município de Timon. A vítima, Sandra Maria Alves de Abreu, foi barbaramente assassinada pelo próprio esposo, o senhor Edilson Silva de Abreu. As informações da polícia dão conta de que eles estavam discutindo e de repente o irmão do Edilson aqui ouviu gritos da cunhada. Chegando ao local, ou seja, na residência do casal, ele estava já esfaqueando a esposa. O Edilson, aliás, o irmão dele é que entrou na confusão, entrou em luta corporal com ele, também foi atingido a golpes de faca. Edilson, você matou sua esposa, você está arrependido? É, rapaz, eu não tenho certeza que ela foi morrer ou não. Está morta, já tem um atestado de óbito, já passou pelo IML. Sei, mas eu não tenho certeza. Não sabia? Não. Quando eu coisei ela, tinha um tipo de protetor na barriga dela, assim, só... Aí eu acho que não matei ela não. Você está na dúvida de que ela ainda esteja viva? É, exatamente. Agora, tentativa, eu digo que eu tentei, mas aí que eu matei ela, eu acho que não. Quer dizer que você está na cela, já preso, claro, na certeza de que ela não morreu? Estou. Morreu, já tem um atestado de óbito, já foi liberado pelo Instituto de Medicina Legal, está sendo velada. Eu vi, mas eu não estou acreditando, não. Não está acreditando? Não. Mas está arrependido? Estou, sim. Por que a briga? Vocês brigavam constantemente? Aquela vinha já botando veneno em mim. Veneno, veneno. Você fala, veneno na comida ou envenenando sua vida como você diz na gíria? Não, em tudo. Eu não tenho gíria, eu. Eu não sou o cabra de gíria. É, venenando tudo mesmo. Tudo que eu ia tomar um suco, uma coisa, ela botava uma coisinha. Era para irritar, que eu tomo remédio. Você está entendendo? Tomo remédio para a dor na perna, que é herme de disca. Aí ela já sabia o efeito do coisa, que era para ficar me irritando a pele, alguma coisa, me coçando, você está entendendo? Aí, quando não era isso, era outro tipo de outras coisas. Chumbinha, essas coisas, ela vinha botando já há muito tempo. Já existiam várias denúncias contra a sua pessoa registrada por ela na delegacia da mulher de outras agressões? Não, não. Isso aí não. Isso aí não concordo, não, que eu nunca fiz nada com ela, não. Além de ter esfaqueado e matado a tua mulher, tu sabe que tu esfaqueou também teu irmão, né? Não, meu irmão... Foi tentar apaziguar, tentar apartar a briga. Dizendo ele lá, a gente foi só um corte, em rebesta, não foi nem facada, não. A faca está até torta, já lá a faca estava. E aquela faca ali não ia entortar, não. Ela estava com o protetor aqui em alguma coisa, que a faca não coisou ela, não. Tenho quase certeza. O delegado Ricardo Erlon, titular da delegacia de homicídios, acaba de receber da central, do plantão da central, o auto de prisão em flagrante. Delegado, foi um crime bárbaro e o marido matou a esposa e acabou atingindo o próprio irmão também a facadas. Isso, o fato acontecido ontem à noite, por volta de 19h30, aqui em Timon, crime marcado pela violência, né, com que o autor empregou, contra a sua atual companheira, então companheira. Então, vamos lá.